Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Foi inaugurado hoje o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá, no Amapá. São 27 mil metros quadrados e a capacidade de receber 5 milhões de passageiros por ano. O novo terminal possui soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A obra, que recebeu investimentos de 166 milhões de reais, é um dos principais empreendimentos do Governo Federal na região norte. A solenidade de inauguração contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ao final, o presidente comentou o reajuste do diesel nas refinarias. A Petrobras chegou a anunciar que o valor médio do litro do combustível iria subir 5,74%, mas suspendeu a decisão. Eu me surpreendi com o reajuste, 5,7%. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Tanto é que na terça-feira, coloquei todos da Petrobras para me esclarecer por que 5,7% de reajuste quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Eu quero conversar com eles sobre esse percentual, sobre a política de preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custa. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também que sempre que tinha o governo federal, o ICMS é alto, o imposto altíssimo, tem que cobrar de governador também, não é só da República, não. Então, essa política de cada vez mais impostos mais altos, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível, sim. Mas não pelo canetaço, não pela imposição do chefe do executivo, em hipótese algum, isso vai existir. Os candidatos que pediram a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, devem ficar atentos. O resultado será divulgado no dia 17 de abril. A relação dos nomes que tiveram a solicitação aprovada vai ser disponibilizada na página do Enem na internet. Os estudantes que não forem contemplados poderão apresentar recurso entre os dias 22 e 26 de abril. Outras informações no site do MEC. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho